Oi gente, bom dia pra vocês do outro lado da tela. Tô fazendo aqui um curativo aqui pra acabar com o cravo. Um curativo caseiro. Acompanha aí passo a passo aí, depois eu vou explicando o que que é. Tô com o cravo aqui no pé, tem 4 anos, já fiz 4 cirurgias, não adiantou nada. Eu passei esse remédio aqui pra passar 5 vezes. Passei 2 vezes e praticamente tá quase acabando. Se dá pra vocês verem aqui, se dá pra levar o pé lá. Tchau. 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 De Palmeira e nada. Dá um zoom, ele vai ficar mais perto ali, mas se eu chegar a cama pra cá não dá pra ver. Aqui dá pra você acompanhar de perto ali. Deixa eu ver se eu tiver uma pessoa pra me ajudar a fazer com dois minutos. Aí não tem? Meu filho mora tudo fora. Mulher tá trabalhando na casa da minha filha, da Ana Paula, cuidando da Livinha, minha netinha. É isso aí gente, ó. Pega isso pra lado, adapta, fura um buraco no meio dele aqui ó, fura um buraquinho no meio, pega ele e põe em cima do cravo e deixa o lugar do remédio aqui ó, depois põe o remédio. O negócio agora é certo tá buraco aqui, porque a posição é nada. É o passo a passo pra acabar com o cravo, quatro anos sofrendo. Não tô sentindo dor quase nenhuma, graças a Deus. Esse aqui é o segundo curativo. Fazer cinco. A primeira mulher me ajudou, já tava em casa. Se agora não tá, é difícil. Pegar o lugar certinho aqui. É complicado. Pra acabar com o cravo, se Deus quiser, vale a pena. Você que tem um cravo encravado no pé aí igual eu, quatro anos, é muito sofrimento. Tá certo. Esse aqui é pra ele penetrar só no buraco, onde é que tá o cravo. Pra não ir pra outro lugar aqui ó, lugar certinho aqui ó. Esse produto não pode penetrar em outro lugar, mas se não tiver costado também não tem problema não. Onde é que tiver corte, você pinga e corta. Ele é um corrosivo. É tipo desses remédios que a gente compra na farmácia. Não sei o que lá. Colopato, Calomato, Calonidato, não sei o que lá. Usei que os remédios tudo não valeu nada. Agora esse aqui, quem me informou, falou que foi muito bom pra ele. Esse aqui no pé e na mão. É o Fabiano. É o formão. Agora vem com o algodão, esse que tá na minha boca aqui ó. Esse que tá na minha boca, eu vou tampar depois do algodão, vou tampar por cima aqui ó. E vai penetrar só onde é que tá o cravo. Vai descer no lugar, no local onde é que tá o cravo ali. Por isso que aqui tem que tá cercadinho. Agora vou molhar o algodão. O algodão desse tamanhozinho aqui ó. O bom é se tiver uma pinça. Tesouro aqui. Mas não tem jeito, tem que ter contato, tem que ter colo aí lá. Não adianta. Bom, tem outra pessoa, ok? Tem uma pessoa que pega com uma pinça e deita na cama. Põe os pés pra cima. Que Deus abençoe que esse remédio vai curar meu pé, se Deus quiser. Pegar... Pegar tesoura aqui. Você aguenta usar uma luva. Como eu não comprei luva, não tem luva. O bom é usar uma luva e uma máscara. Aqui. Oh, o bom é usar uma luva e uma álcool, né? Que é legal. Tá, então. É legal que eu tenho aqui que eu tenho aqui que eu tenho aqui. O que é esse? Que eu tenho aqui que eu tenho aqui. Que eu tenho aqui que eu tenho aqui. Mas não tem jeito, o Ié ta trabalhando fora e eu to aqui, não é brincadeira não, sozinho é muito difícil, não ta sozinho, ta com Deus né, mas tivesse mais um ser humano aqui, levantar bem o pé pra ver se, todo jeito eu to pegando, não tem jeito não. Agora pego... Ela dá a picola, a picola um sim do algodão. E aí E aí Tive uma pessoa em casa pra fazer mil ainda. Não ficou melhor porque eu sou um só, se fosse dois, se fosse dois ficar melhor, mas tá bom. Então o produto chama Formol, você compra um vidrinho pequeno na farmácia Formol, ela quer um vidrinho Formol, custa lá 25, 30 reais. Pega os paladar, corta ele, faz o tamanho da pratinha, o tamanho do botão, cola no pé, molha o algodão lá, molha o algodão na tampinha igual fiz aqui ó. A tampinha da garrafa. Você botei pro resto aí que sobrou, só enxagou, só uma molhada, só dá certo. Ele só pingado. Se tiver um cotonete também fica bom. Faça o cotonete, depois coloco, capaz que fica melhor até melhor. Esse aqui o algodão fica aqui vai, vai penetrar, vai penetrar no buraco lá onde é que tá o mar disso do cravo. Acabar de matar ele e arrancar ele pra fora. Aí já arrancou porque já fui na podóloga, ela falou que não tem cravo aqui mais, duas vezes que eu passei e já arrancou o cravo. Ela falou, não tem cravo aqui mais não, falei, não tem, já acabou. Aí começou duas semanas, falei, não vou. O rapaz falou pra pôr cinco vezes, depois duas só. Acho que tentei era na terceira vez. Tá dando pra ver gente? Vou tirar o telefone do tripé. Nossa, tem três minutos e muito tempo. Opa, vou cortar isso aqui e vou fazer outro. Mas vou dar continuidade a isso aqui mesmo. Vou tirar o telefone do tempo. Falando do tempo. Pronto! Pelando do tempo. Tem três minutos. Um. 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 Olha o jeito que ficou aí ó, o curativo ficou meio torto, pegou um pedaço dele aqui em cima, não tem problema não. Pra fazer, eu cortei grande mais o tapa, aqui mais ou menos ó, aqui que tá o... Aqui que tá o mardito do cravo, já tá morto, já também graças a Deus, só acaba de tirar ele. Então gente, é o vídeo formal, comprei um mito de uma vez, bebe bebe. Parece um litro de água sanitária. O rapaz falou que vende essa embalagem mesmo. Vende a granela e vende aquele líquido, aquele pequenininho que vende lá na farmácia. Parece ser uma água sanitária, mas é graças a Deus. Depois eu vou postar o outro que eu fiz o vídeo dele há quatro anos. Tá tamanho de um... tamanho de uma tampa de garrafa. Aqui que é buraco no meio, graças a Deus, lá vai eliminando. Tem quatro anos que eu tô sofrendo, fiz quatro cirurgias, não valeu nada. Remédio, com muita gente, não valeu nada. Falta formal pra me pôr. Deu o pé aqui, deu o dedo. Deu tudo. Deu tudo. Então tá aí ó. Curativo Terceiro curativo Você chega na farmácia e fala Eu quero um formol Para acabar com o cravo no pé Eles falam Ah, tem esse outro que é bom Que é melhor do que ele Não sei o que Aí você vai em outro lugar procurando Procura até se achar Eu comprei um litro Tem um que Calonato, que é estranho Eu passei aqui e não valeu nada não Diz que graças a Deus Pela segunda vez ele está quase acabado o cravo O rapaz falou que é cinco vezes Falta Três vezes ainda Não, falta duas Aqui é o terceiro Quem está falando aqui é essa figura aqui Seu Paulo Roberto e Sérgio Divino Minas Gerais Então é isso aí E você compra o formol Traz o curativo Faça cinco vezes Se quiser na terceira vez Não precisa nem passar mais Mas eu vou passar cinco vezes Mostrei o local aqui Já está bem Quase acabando já Graças a Deus A dor diminuiu Cinquenta por cento já No segundo curativo Esse é o terceiro Depois eu vou pôr no YouTube Pra vocês copiarem É muito fácil Tchau, abraço Dá um like aí Compartilha esse vídeo Com as outras pessoas aí Quem tem um cravo é muito sofrimento Eu sou um vídeo durante quatro anos Dá um like Compartilha com os amigos Com as amigas Se inscreva no canal Dá o sininho lá Esse negócio tem que fazer Que eu não sei como é que eu falo direito Eu vou aprender Dá o like por favor Dá o sininho Assine Compartilha com os amigos Com as amigas Tá bom Um abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Então Pra curar Cravo no pé E cravado Meus quatro anos Quatro cirurgias Não valeu nada Todo mundo falou Não vai fazer cirurgia Paulinho Ele volta Ele volta Eu fiz Tem moço Fiz isso mesmo Agora eu puse esse remédio Formal Formal É Você compra aí Procura Você acha E passa no pé Meu segundo Terceiro agora Mas praticamente Tá eliminado A dorzinha é muito pouquinho Porque Muitos anos Quatro anos Doendo É brinquedo Fique com Deus Até o próximo vídeo Paulo Roberto E sempre falando das minas gerais Pro Brasil e pro mundo Alô Pedro Raimundo Pro Brasil e pro mundo Vai É isso Copia o vídeo aí Você vai ver que Você vai ficar livre Desse Descravo Meu Tá Praticamente acabado Graças a Deus Formal chegou E matou o bicho Vou passar Vou passar cinco Vezes Só pra Rapaz Falou que é cinco Vezes que passa Dá problema Então Falou que é cinco Vezes que é passando Deira Eu vou passar cinco Tchau Tchau Fica com Deus Até o próximo vídeo Boa sorte pra vocês Valeu Tchau